Estamos aqui em frente ao rio Kongu, 270 metros de rio. É ótimo para relaxar e para tirar o stress de todos estes corregas super agitados e maravilhosos onde eu estive, não é? Por isso, agora vou experimentar o rio Kongu. Vou ficar por aqui e o rio Kongu está super relaxante aqui no Acolendo Aldar. Não se esqueçam, subscrevam o canal no YouTube, sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram e visitem o nosso site www.acolendo.pt para receberem os vossos bilhetes promocionais. Até à próxima! O que ficou pior, gente?